Tindum Tum Pringum Pringum Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Ela menina Que vem que passa Um doce balanço Tá Moça do corpo Dourado do sol de caminha O seu dançado É mais muito lindo É coisa mais linda Que eu já vi passada Por favor 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 Tindem a Food Tindem a pee Tindem a pee Tindem a pee El балanço Eik Oh! O que é isso? 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 O que é isso?